O Parque da Sementeira fica na cidade de Aracaju, que tem uma história das mais inusitadas. Sua fundação ocorreu inversamente ao convencional, ou seja, não surgiu de uma forma espontânea como as demais cidades. Foi planejada especialmente para ser a sede do governo do estado. Passou à frente de municípios já estruturados, principalmente São Cristóvão, do qual ganhou a posição de capital. Acredita-se que uma capelinha, a Igreja de Santo Antônio, erguida no alto da colina, tenha sido o início da formação do arraial, que se transformaria depois na capital do estado. A cidade de Aracaju, hoje com cerca de 590 mil habitantes, surgiu de uma colônia de pescadores que pertencia juridicamente a São Cristóvão. Seu nome é de origem tupi e, segundo estudiosos da língua indígena, significa cajueiro dos papagaios. Por ter o privilégio de estar localizado no litoral e ser banhado pelos rios, Sergibi e Vazavarris, o pequeno povoado foi escolhido pelo presidente da província, Inácio Joaquim Barbosa, para ser a sede do governo. Inácio Barbosa sabia que o desenvolvimento do estado dependia de um porto para facilitar o escoamento da produção. Apesar de várias cidades no estado estarem desenvolvidas econômica e socialmente, faltava essa facilidade. O presidente contratou o engenheiro Sebastião Basílio Pirro para planejar a cidade, que foi edificada sob um projeto que traçou todas as ruas em linha reta, formando quarteirões simétricos que lembravam um tabuleiro de xadrez. Aracaju foi elevada à categoria de município capital do estado de Sergipe pela Lei Provincial 473, de 17 de março de 1855, sendo esta sua data oficial de criação. Legenda Adriana Zanotto